Uma das coisas que me trouxeram alguns insights quando eu era professor, era exatamente, comecei a perceber que eu nunca tinha tido aula sobre coisas essenciais na minha vida e de quase ninguém também não, então aula sobre felicidade, quem teve aula sobre felicidade? Quem teve aula sobre como lidar com medo? Quem teve aula sobre como lidar com a raiva? Ou seja, quem teve aula sobre como lidar com as emoções? A gente aprende na porrada, na pancada, né? E a questão da felicidade, a gente ou acha que a pessoa feliz é aquela que tem muito dinheiro ou é aquela que vive, digamos assim, sempre sorrindo, que ela não tem problemas, ela vive no estado de êxtase o tempo todo. Então, primeiro, você pode ter muito dinheiro e ser muito feliz, não há nenhuma contratação entre ter felicidade e ter dinheiro, mas não é só isso. Porque a gente sabe que tem suicidas e tem muito dinheiro. Então, o dinheiro só, né? O dinheiro por si só, ele é uma energia e é a qualidade dele que faz você ser uma pessoa mais feliz. Então, você ganha dinheiro honestamente, você pode ganhar bilhões e bilhões, isso é maravilhoso. E você vai assumir mais responsabilidades. Ganhar dinheiro nos coloca também no contexto de termos mais responsabilidade na nossa vida e trazer sentido para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão em torno de nós, né? Então, não há nenhum problema com dinheiro, muito pelo contrário, né? Mas nós temos a ideia que só ter dinheiro resolve o nosso problema. Então, muita gente ganha na loteria e depois joga o dinheiro fora. Muitas pessoas que ganham na loteria, cinco anos depois, elas estão na miséria de novo porque acharam que era só ter dinheiro. E aí, elas têm uma relação com dinheiro de pobreza, de uma pobreza emocional, mental, espiritual. Então, é muito mais além do que isso, né? E também não significa que sua vida vai ser sempre um mar de rosas, porque senão não terem a graça. A graça da vida são os desafios, né? É exatamente o aprendizado que a vida nos proporciona, tá? Então, não é assim. Então, a felicidade está mais ligada à nossa capacidade de ter resiliência, né? De passar por um desafio, voltar, aprender e continuar insistindo, continuar se movimentando na busca daquilo do seu sonho. E mais cedo, eu costumo dizer, se ainda não deu certo tudo ainda, é porque não chegou no final. Essa é a... É o que orienta a minha vida, né? Eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida que é assim para todos nós. Então, nós, cada um de nós, estamos aprendendo, aprendendo, vamos aqui aprimorando aqui, vamos aprimorando ali, né? Trazendo a busca de sentido para nossas vidas, né? Tendo essa perspectiva de que a felicidade é a capacidade de ser uma pessoa otimista, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos desafios, a gente está o tempo todo buscando acertá-los e buscando fazer o seu melhor. E buscando cada vez mais se cercar também de pessoas melhores. Porque, às vezes, a nossa vida, às vezes, não avança como deveria avançar, porque, às vezes, a gente não está, às vezes, com as melhores companhias. Às vezes, está até com pessoas bem intencionadas, mas, às vezes, as pessoas não estão preparadas para o movimento, né? De ascensão, o movimento de evolução, que você possa estar naquele momento. Então, é muito importante também ter clareza e ir fazendo os ajustes necessários. E isso requer aprendizado. Lidar com pessoas não é uma coisa simples, né? Isso tem todo também um arquétipo das nossas relações familiares. Então, a felicidade está em viver a vida, aceitar a vida como ela é, sem ser uma pessoa resignada, claro, no sentido de buscar sempre o aprendizado, buscar sempre a evolução, não baixar a cabeça diante de um insucesso. Jamais. Ou seja, a gente está o tempo todo no foco de pensar grande, de evoluir e de prosperar, dessa perspectiva de se transformar em uma pessoa cada vez mais feliz, né? E mais preparada para a vida. Então, vou ler para vocês a frase do dia, que diz assim, ó. Ser feliz é uma atitude perante a vida, em que não mais reclamamos e nem nos vitimizamos. Qualquer acontecimento transforma-se em oportunidade de evoluir e prosperar. Felicitize-se. Esse felicitize-se são as frases, são as palavras que eu invento, né? Muitas das palavras que eu boto nas minhas frases não existem no dicionário, né? Quando eu criei o frequenciômetro, enquanto eu crio algumas frases que estão dentro do contexto, né? Mas é assim que as frases novas, as palavras novas, elas surgem exatamente assim. Alguém, de repente, pensa em algo e cria, e aquilo, de repente, uma outra pessoa usa, e daqui a pouco vai para o dicionário. Então, tem algumas palavras que eu uso que não estão no dicionário. Então, é essa a dica que eu dou para você hoje. Felicitize-se. Desperte-se. Amanhã teremos uma nova reflexão para você. Esse vídeo que você acabou de assistir, o Despertar Quântico, foi uma ideia que eu tive há mais de 4 anos atrás. Então, mais de 4 anos atrás, eu gravo um vídeo todos os dias, com conteúdo novo, sempre trazendo uma motivação, uma inspiração. A ideia é ajudar você a se prevenir das doenças crônicas e autoimunes, orientação alimentar, orientação no sentido de se prevenir de depressão, de ansiedade, de insônia, de câncer, de todas as doenças, na verdade. Práticas de meditação, práticas de respiração, práticas do deixar ir quântico. Enfim, é um programa completo e eu posso dizer a você que nós temos a primeira Netflix quântica do Brasil, porque são mais de 1.600 vídeos quando você assina o Despertar Quântico, que é uma assinatura anual para você durante o ano inteiro, você ter esse acompanhamento. São vídeos curtos com conteúdos muito profundos e muito curativos. Na faixa de 5, 6 minutos, você todo dia recebe um vídeo e você, ao acessar o Despertar Quântico, você já tem mais de 1.600 vídeos com conteúdos incríveis para você. Tem pessoas que estão nos acompanhando desde o início, eu sou muito grato por ter tido essa inspiração, e estar proporcionando a você agora também estar conosco. Então, clica aí em algum lugar dessa página, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, no Instagram, você pode ir lá na descrição do nosso perfil, deve ter um link, se você estiver em outra mídia, nós vamos colocar diretamente o link, e você acesse para você conhecer o Despertar Quântico básico, uma assinatura anual com vídeos diários, assinatura prêmio, onde você além dos vídeos, você vai ter uma aula todo mês comigo com prática de meditação para ter a dúvida diretamente comigo. Então, será um imenso prazer receber você no Despertar Quântico, e eu recomendo que você dê esse presente para você, para a sua família, que certamente vai fazer muita diferença na sua vida, na sua saúde, na sua prosperidade, no seu amor próprio. Eu aguardo você lá no Despertar. Obrigado. Obrigado.